Música Luísa finalmente realizou o sonho de ser nomeada num cargo público. A posse será no dia 6 de maio. Apesar do entusiasmo pela nova fase, ela já está de olho no audacioso passo seguinte, se tornar uma promotora de justiça. Quando eu comecei a estudar para os concursos públicos, eu imaginava, sempre imaginava a sonhada estabilidade, que é o que a maioria dos concurseiros buscam. E depois que eu comecei a estagiar em vários órgãos públicos, eu acabei me apaixonando pelo serviço, pelo trabalho. Então, o desejo manter é o que eu desejo para a minha vida. São promotores de justiça, o nome já fala, que é o que eu tenho para a minha vida e é o que eu carrego na minha essência, a questão da justiça mesmo. Assim como Luísa, muitos brasileiros sonham com uma colocação no serviço público. A cada ano, o número de pessoas que desejam uma vaga efetiva cresce cerca de 40%. Para este advogado especialista em concursos públicos, não é nenhum exagero considerar todo o rigor e planejamento envolvidos na preparação para uma prova como um verdadeiro projeto de vida. A pessoa tem que prestar um concurso público, não porque eu quero fazer um concurso público só para melhorar a minha condição de vida e ter um salário. A pessoa tem que ser apaixonada naquilo que faz. Ela tem que gostar de exercer uma função pública, ser um servidor público, servir a sociedade. Mesmo que a pessoa seja na área da educação, a pessoa vai ser um professor, ela tem que ser apaixonada naquilo que faz. Ela vai atuar na área da saúde, vai ser um médico, um enfermeiro vinculado ao Estado. Então, a pessoa tem que estar com o coração naquilo que ela faz. É muito importante a pessoa saber o porquê ela está fazendo aquilo. E aí, com essa questão dos concursos públicos, é importante ela definir o que ela quer ser. Ela quer envolver carreiras de área fiscal, ela quer ser um auditor fiscal, ela quer envolver na área administrativa, quer ser um delegado, quer ser um juiz, um promotor de justiça. A pessoa tem que definir, eu quero ser um analista, eu quero ser um técnico lá do STF, analisar as decisões do STF. Eu quero ser jornalista de um órgão específico. A pessoa tem que sonhar com o cargo. Para 2019, a expectativa é que 100 mil novos postos sejam abertos em seleções em todo o país. Alguns certames já são bastante esperados, como o do INSS, Justiça Eleitoral e Receita Federal. A área fiscal é justamente o objetivo de Maico, que há um ano estuda pelo menos oito horas diárias, incluindo os finais de semana. Existem alguns concursos que são chamados de concursos de escada. Esse da área fiscal é um concurso topo, um top de carreira. Então, vai ser um investimento de dois a quatro anos, no mínimo, de estudo. E isso é um retorno que você consegue dar para a sociedade. Quem trabalha na parte de fiscalização, ele está trazendo tributos para a sociedade, ele está ajudando a procurar os desvios que ocorrem, quem está fraudando. Então, é um serviço que reflete diretamente na qualidade de vida da população. O congelamento de recursos para 2020 e a assinatura de decreto presidencial que traz mais exigências para autorização de novos concursos públicos resultaram em menos vagas disponíveis. Apesar disso, o momento pode ser propício para a elaboração de novas estratégias e planos de estudo. Com esse novo decreto no âmbito da administração pública federal, o candidato vai ter uma vantagem entre a publicação do edital e a realização da primeira prova. Ele vai ter um período de quatro meses. Então, vai ser interessante ele ler o edital, ele ler o conteúdo programático, ele vai ter um período de quatro meses após a publicação do edital. Mas é sempre importante ressaltar que o concurseiro, o estudante, ele tem que estudar antes da publicação do edital para ele se destacar e conseguir a sua vaga. Se antecipar a publicação dos editais é justamente a estratégia de Luísa e Maico. O bom que hoje em dia tem essas aulas à distância, ajuda muito para quem tem essa mobilidade, para quem trabalha e estuda, para você não ter que deslocar, pegar um ônibus e ir até o local, ir para casa. Então, os meus estudos, inicialmente, vão ser onlines, eu vou fazer estudo online, com tutoriais onlines, professores também onlines, vai ser assim, inicialmente. Existem dois tipos de concurseiro. O concurseiro do Oba-Oba, que vê uma vaga no edital e um salário legal e cai de cabeça para estudar, e existe o concurseiro profissional. Hoje eu já me enquadro nessa categoria de concurseiro profissional. A ideia de mudar de vida não é só por mim, é para dar uma vida boa hoje para minha namorada, para minha família, então ter um plano de vida a longo prazo. Então, se isso te motiva, você não precisa de mais nada para sentar ali e estudar.